80 mil pessoas. Essa foi a quantidade de torcedores que compareceram no Santiago Bernabéu em julho de 2009. E você consegue imaginar por que era? Será que era uma grande final, um jogo decisivo? Não. O dia histórico era o dia de receber o novo camisa 9. O Radar Peleja de hoje conta a história de como o Cristiano virou CR7. É, foi isso mesmo que eu te disse. O Real Madrid apresentou para 80 mil pessoas o craque português vestindo a camisa 9. Isso porque quando ele chegou na Espanha, teve que abandonar o seu número favorito. Na Inglaterra, ele já tinha até sua marca registrada como CR7. Mas o número que fica junto com as suas iniciais e é conhecido no mundo todo, não foi nem ele que escolheu. Assim como eu te contei em outro Radar Peleja, o Cristiano começou no Sporting. Mas lá vestiu a camisa 28. Quando chegou ao United, a intenção era continuar com o mesmo número. Mas não era esse o desejo de Sir Alex Ferguson, o treinador do time. Assim que eu o conheci em Manchester, ele me disse, Eu quero que você use a camisa 7. Contou Cristiano ao jornal ASS em 2017. O técnico acreditava que o garoto português seria um grande craque no United. Assim como David Beckham, Eric Cantona e Best. E eles eram antigos donos da camisa 7 e lendas do clube. E o Ferguson acertou em cheio. Cristiano se tornou o melhor jogador do mundo vestindo a camisa 7 dos Red Devils. Mas pouco tempo depois, para receber o maior salário do planeta, Cristiano Ronaldo resolveu ir para o Real Madrid se tornar mais uma das estrelas de La Liga. Só que mesmo com toda a moral que ele tinha, um nome muito importante no elenco do Real Madrid já era dono da camisa 7. Raul Gonzalez. Simplesmente o cara que mais jogou pelo Real Madrid na história. E não só jogou muito, como venceu muito. Foram 6 títulos de La Liga e 3 Champions League. Não dava para o Cristiano chegar exigindo o número desse cara. Num outro programa nosso, Essa Camisa Tem História, a gente já te contou quando o outro Ronaldo que fez sucesso em La Liga passou por um problema parecido. O Fenômeno teve que usar a camisa 11 e não a tradicional 9 porque ela já tinha dono. E isso também no Real Madrid. Bom, assim como o Ronaldo brasileiro, o Ronaldo português teve que vestir um outro número só por uma temporada. Em 2010, Raul trocou o Real Madrid pelo Schalke e deixou o seu número e a sua bênção para que o Cristiano voltasse a usar a camisa 7. E com ela, ele fez história. Mais 4 taças da Champions, 2 títulos de La Liga e 450 gols. Mais gols do que o próprio Raul, que aí se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Mas desde que saiu do Real Madrid e foi vestir a camisa 7 na Juventus, nem ele, nem o clube espanhol tiveram tanto sucesso como quando estavam juntos. No fim da temporada 2020-2021, o grande rumor é que ele deve sair de Turim e voltar para La Liga. Diz aí, pelejeira e pelejeira. Você acha que o Cristiano Ronaldo foi feito para o Real Madrid, assim como a camisa 7 foi feita para o português? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.